Uma alma que não se sente bem de estar E que tem saudade Sei mais o que Eu queria ser um bar de altivo porte Que ri e canta a vastidão imensa Eu queria ser a pedra Que não pensa A pedra do caminho Rude e forte Eu queria ser o sol A luz intensa O bem do que é humilde E não tem sorte Eu queria ser a árvore Tosca e densa Que ri do mundo vão E até da morte Mas o mar também chora de tristeza As árvores também Como quem reza Abrem os braços aos céus Como um crente E o sol Altivo e forte Ao fim de um dia Tem lágrimas de sangue na agonia E as pedras Essas Pisas toda a gente Música Música Música